Estou gravando de novo, então estou falando para mim Diga oi ao Brasil, Akihiro Japão, Japão Não, é oi, Brasil Oi, Brasil Ok Filhotinho Chegamos no templo Ops, cuidado com o viado Você tem que prestar atenção para que você não viaja com o viado Olá, bebê Agora eles estão atacando uma moça Eles atacam tudo o que eles acham que é biscoito Tem uns dormindo ali Aqui Atacando o moço Ops, cuidado O homem está jogando biscoito avanço para o público O homem está jogando biscoito avanço para o público Onde ele não tem um... Onde ele vai ficar cercando? Obrigado.